De Adélia Prado, A Casa É um chalé com alpendre forrado de era. Na sala tem uma gravura de Natal com neve. Não tem lugar pra esta casa em ruas que se conhecem. Mas afirmo que tem janelas, claridade de lâmpada atravessando vidro, Um noivo que ronda a casa, esta que parece sombria, E uma noiva lá dentro que sou eu. É uma casa de esquina indestrutível. Moro nela quando lembro, quando quero acendo o fogo. As torneiras jorram, eu fico esperando o noivo na minha casa aquecida. Não fica em bairro esta casa, infensa a demolição. Fica num modo tristonho de certos entardeceres, Quando o que um corpo deseja é outro corpo pra escavar. Uma ideia de exílio e túnel.